Vou acionar a Camila Rodrigues, que está comigo aqui ao vivo. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assina hoje a ordem de serviço para o recapiamento da Avenida T9. E a Camila vai trazer mais detalhes pra gente. Camila, boa tarde. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Os motoristas que passam pela Avenida T9 vão acompanhar, a partir de hoje, a interdição de um dos três trechos dessa avenida. Essa avenida, que é uma avenida importante de ligação aqui em Goiânia, o Loares, que vai passar agora por obras de recapiamento, de reconstrução. Essas obras fazem parte daquele pacote de 500 quilômetros, inclusive que a gente falou bastante ao vivo sobre isso, que engloba mais de 600 ruas e avenidas de mais de 100 bairros. Começou com a Avenida Independência, que já está ali quase na metade, agora está na T9 e, posteriormente, vai pra Avenida 85. O prefeito Rogério Cruz está aqui com a gente porque ele está assinando, neste momento, a ordem de serviço para que essas obras comecem agorinha, né? Inclusive, começa a interdição desse primeiro trecho, né, prefeito? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, o Loares. Na verdade, nós iremos lançar o serviço agora. As máquinas já estão aqui prontas. A SMM também já está prestes a fazer interdição, não completa, mas interdição parcial. Porque aqui nós iremos fechar um lado da via da T9, que é o lado em direção Terminal Bandeira, às 85. E a via reversa vai estar acontecendo na pista contrária. Sabendo que todos os motoristas que conhecem bem a região, eles terão oportunidade de várias secundárias por aqui. Então, poderemos usar outras vias secundárias para não complicar muito o trânsito. Aqui, esse trabalho será um trabalho de 120 dias e dividido em três etapas. A primeira etapa aqui da Avenida Santo Agostinho até o Córrego Cascavel, do Córrego Cascavel até o Córrego Vacabrava e do Vacabrava até a Avenida 85. São três etapas e, com certeza, iremos mostrar a qualidade de serviço que a Prefeitura de Guarambi mostrando nessa etapa dos 500 quilômetros que nós lançamos em setembro deste ano. Prefeito, é importante destacar que a via não fica totalmente bloqueada. Então, o usuário que precisa pegar a T9, ele vai continuar. Se ele não optar por essas vias alternativas, que são várias, ele vai poder transitar pela T9 fazendo essa ferramenta que é a pista reversa. É, a via reversa é importante. Foi um teste que nós fizemos, inclusive, para iniciar esse programa dos 500 quilômetros por vias tão importantes quanto a T9, a independência, como se colocou. Nós fizemos o teste na Castelo Branco. Deu certo, está funcionando hoje, por exemplo, na Perimetral Norte, que é um programa anterior do Asfalto 630. Já estamos funcionando também na Avenida Independência. E aqui na T9 também não será diferente. Teremos a via reversa e também, como eu repito, aqui tem a oportunidade de várias secundárias. Os motoristas poderão procurar as vias secundárias para poder andar mais rápido via o trânsito aqui na Avenida T9. Qual a importância dessas obras, prefeito? A importância, primeiro, é a qualidade de serviço, é o asfalto de qualidade, onde os motoristas sentem essa diferença já usando a independência, onde nós já fizemos trabalhos do asfalto de 500 quilômetros, como também de 630. O setor aeroporto totalmente asfaltado, os asfaltos que nós colocamos no Chá Caramaningá, que já entregamos o bairro, completamente asfaltado, iluminado e também com galeria pluvial. Então, as pessoas têm sentido essa diferença. É uma qualidade de serviço prestado pela Prefeitura que o cidadão merece todo o nosso respeito. Agora, depois da T9, entra a 85, que é uma via muito importante também, né? E aí vocês vão esperar passar esse trecho aqui para depois entrar na 85 para não travar a cidade. É verdade. A 85 é uma via muito importante também e que nós iremos fazer com todo cuidado. Lembrando que a 85 serão partes, né? Não será toda a 85 trocar do asfalto ou irá mexer em base de asfalto. Aqui na T9 já é mais complicado, porque em alguns trechos iremos ter que mexer também na base do asfalto. Mas a 85 serão por pontos, onde temos mais pontos mais críticos do asfalto, que nem todo ponto está crítico. Então, nós iremos trabalhar nesse cronograma e a 85, assim que concluir a T9, iremos atacar a 85 também. Para a gente finalizar, a gente está no período chuvoso. Como é que está sendo esse planejamento aí para que essas obras não atrasem? O que os nossos engenheiros técnicos, através da CINFRA, que acompanham as obras, como também os empresários que estão participando conosco e ganham suas licitações, é o cuidado de que, ao momento que faz a base, trabalha na base e já pode colocar o asfalto, já coloca o asfalto, a massa asfáltica, e já vai cobrindo para que, caso venha a chuva, não atrapalhe o trabalho que é de base, que é o principal trabalho hoje que nós temos do asfalto e a base. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, informações, holoares. Obrigado, obrigado Camila, trazendo a informação para você.